Bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje, pessoal, é sobre sintonizar canais na TV TCL. E também, de quebra, vou testar essa antena interna da Tomate. Diz ali que ela é HDTV. Será que ela vai pegar os canais 3.0? Vamos testar aí, então. Antes disso, pessoal, já compartilha com seus amigos este vídeo. Já se inscreve no canal se não for inscrito e ative todas as notificações. E sem mais demora, vamos ao vídeo. Então já instalei ali a antena. Dá para vocês verem ali do lado do Xbox. Ela não exige nenhuma configuração assim, nenhuma montagem. É só você rosquear o cabo coaxial na parte de trás da TV. E pronto. Coloca ali do lado da TV. Quanto mais perto de uma janela, melhor a transmissão. Beleza? Vamos clicar em todas as configurações. Vamos clicar em canais e entradas. Vamos clicar em sintonia de canal. Vamos escolher Brasil. Aqui você, se for a primeira vez, vai pedir para você escolher uma senha. Digita ali uma senha de quatro dígitos. Pesquisa automática de canal. Antena digital e pesquisar. Desce até pesquisar. Bom, zero canais encontrado. Se você for comprar essa antena para um lugar onde eu moro aqui, que é um lugar afastado, é área rural, não serve. Tchau. Tchau.